Música Chegou a hora do nosso quadro comida de rua Hoje você vai conhecer o pão de queijo do tio Carlinhos O pãozinho mineiro pode ser recheado com até 17 opções Vamos ver primeiro a matéria, depois conhecer o tio Carlinhos ao vivo e a cores Solta a tininha Há 18 anos no calçadão de Bangu Carlinhos muitas vezes tem até que distribuir senha Para os fãs dos pãezinhos de queijo mais disputados do bairro Tem dias, tem momentos que nós distribuímos senhas Para poder as pessoas ficarem mais à vontade Também temos um telefone, temos um número de telefone Para que facilite mais ainda Antes de elas saírem de casa, elas podem ligar Esse período que estariam aguardando aqui Estão fazendo outras coisas que elas estão adiantando a vida O queijo usado no pãozinho vem especialmente de Belo Horizonte Ele é assado na hora e o cliente tem opções de recheios Que vão de frango com catupiry até chester defumado Com recheio por dentro, foi uma delícia, espetacular Todo final de semana eu como, não fico sem um, no final de semana sem comer O comerciante que começou a vender os pãezinhos de queijo com um forninho e uma bicicleta Garante que a dedicação pela profissão é o segredo do sucesso Eu acho que tudo que nós fazemos com amor só tem que dar certo, né? Eu acho que é a base de tudo Então, e amor em tudo Em atendimento Em respeito às pessoas Respeito ao cliente Enfim, como se fosse para você É como se eu viesse aqui a sentar Para trazer minha família Para ouvir uma música É um lugar assim, bem familiar Eita trembão mesmo, viu? Eu estou recebendo o Antônio Carlos Vieira da Costa O famoso Carlinhos do pão de queijo Que fica lá em Bangu Nós descobrimos o Carlinhos nesse livro Guia Carioca da Gastronomia de Rua Do Sérgio Bloch É um livrão para você conhecer Era para fazer até um tour Porque não tem, não tem Na Barra, por exemplo, não aparece ninguém com esse destaque Nós já mostramos Guadalupe Vários lugares O Maitá E agora vamos mostrar o ídolo da culinária Hoje que é o dia do panificador Hoje é dia do padeiro Nós vamos falar com o Carlinhos Oi, Carlinhos Olha, são dois privilégios hoje para mim Por quê? E o primeiro está aqui na sua presença Obrigada Eu que agradeço muito E o segundo, poder homenagear todos os panificadores do Brasil, né? Então me homenageia porque eu já fui padeira Eu já tive padaria, meu filho Eu sou boa nisso Então, eu trouxe para você aqui lá de Bangu Como é que você descobriu isso? Olha, eu... Rechear pão de queijo Foi... porque antes não... nada se cria Se copia Não se copia E aí me criou uma imaginação Quando eu provei Há quase 30 anos atrás Pão de queijo Que aqui na Zona Sul, no Leblon, né? Tinha uma cara de pão de queijo Mas eu achei que poderemos... Faltava alguma coisa? Para poder desenvolver aquele pão E uns recheios diferentes Aprimorar Aprimorar, com certeza Você viajou muitos lugares pelo mundo, não foi? Viajei Onde você já esteve, Carlinhos? Foi Europa, né? Estados Unidos, América do Sul, alguns países Você trabalhava com turismo? E no Brasil também Trabalhei com turismo durante 11 anos E fui muito feliz durante esse período E depois também que eu ingressei em Cepadeiro Só felicidade Começou? Só pão de queijo que você faz? Só pão de queijo, simples e recheado Quantos você vende? Você só trabalha sexta, sábado, domingo e feriado? Perfeito De 18 horas a meia-noite? Isso, às vezes passa muito pouquinho Porque está cheio Então nós não somos de espantar a freguesia Quantos fregueses você recebe numa sexta-feira ou num sábado? Acredito que um mínimo de 150 150 Quanto custa cada pãozinho? Bairro Dos sabores, né? O camarão é mais caro? O camarão é mais caro E você pode até E pode ficar até mais caro Porque você lendo do cardápio que nós temos Você tem a opção de fazer o seu próprio sanduíche Adicionar outros recheios Mistura um recheio com outro e cria Isso, tem exemplos aí De pessoas que elas pedem camarão E aplicam pasta de alho Pasta de azeitona preta Já começa a exagerar Já mete tudo dentro E as nossas pastas são bem naturais São todas a base de ricota Onde é que você fica? Fica perto do Hospital da Mulher Onde estão construindo? É, está sendo construído agora, né? Um Hospital da Mulher na Praça Primeiro de Maio E nós, então, eu e os colegas Estamos do outro lado da praça Que fica Onde está a lona Hermeto Pascoal também Então é na Praça Primeiro de Maio Lá em Bangu Isso O Renato, que é o ajudante aqui Do Carlinhos Veio junto Eu posso escolher o meu? Por sua mentira É o dia que eu É um prazer Chuto o pau da barraca, entendeu? Não tem conversa Qual é o que eu vou querer mesmo? Esse aqui Ai, está tão cheiroso Esse aqui é de? Chester defumado Com aplicação de pasta de alho É? Vou levar um de cargo a Renato Não vou beijar ninguém na boca Mas também Nós acostumamos a ver Distribuir house Aqui que come alho, né? Ah, você distribui aquele É, uma pastilhinha Uma pastilhinha House, mentolipto Aquele que faz voar Gente, eu vou dar a mordida E vou fazer o que o povo pede Para eu fazer Tchau, meu amor Um beijo grande Muito obrigada Muito obrigada É na Praça Primeiro de Maio Em Bangu Que fica o Carlinhos Do pão de peixe Queria mandar um abraço Para toda aquela comunidade Maravilhosa Que sempre me apoiaram Com o meu trabalho Lá em Bangu Eu mando o meu também Um beijo para você Agora eu vou comer Hum Ai, minha nossa senhora Não faz isso comigo Eu custo tanto A perder um pouquinho De peso Esse tá bom demais Entra aqui Vou É, daí eu não levanto Nunca mais Tem que chamar o caro Vai na mão Vem cá, meu filho Mostra embaixo da mesa Que que adiantou Não tá mostrando Porra nenhuma Cadê o cinegrafista Tá dormindo Entra aqui, meu filho Seja bem-vindo Vem cá Vem cá Vem mais Chega mais Isso Que eu vou entrar lá embaixo Já é um intervalo, Tininha Não Hum 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 Tomar o que daqui É minha sem-tempo, jovem Amém Amém Obrigado.